Olha só que perigo. Em Ouro Fino, no sul de Minas Gerais, um enorme balão caiu no meio da rua. Essas imagens mostram o desespero dos moradores. Antes de tocar o chão, uma bandeira que estava na parte de baixo do balão pegou fogo ao tocar a rede elétrica. As chamas se alastraram por um terreno vazio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E vale lembrar, soltar balão é crime ambiental e a punição varia de 1 a 3 anos de prisão, além de multa.